Olá! Quer aprender a fazer abobrinha em miniatura? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Limites e você está no canal Artimirac. Vem! Vamos sovar. Vamos sovar muito bem a massa pra ela não ficar com rachados, tá? Com marca, como se fosse marca de unha. A gente sova muito bem. Tira um pedaço, que é do tamanho que você quer a sua verdura, a sua abóbora. Ó, quero, vamos dizer que eu quero mais ou menos desse tamanho aqui. Então eu tiro um pedaço, aproximando. Daí o restante eu guardo assim, sempre num saquinho ou embaixo de uma vasilha pra não secar. Porque se fica exposta ao tempo, ela vai secando, ok? Só veio aqui mais uma vez. Vou fazer aqui, coloco na mão, faço uma bolinha. Assim, rolo, rolo, rolo. Ele vai ficando parecido com uma bolinha. Assim. Rolei, beleza. Tá lisinho. Agora eu vou rolar assim. Assim. Pra frente e pra trás, que ela vai ficando compridinha assim. Aí eu boto aqui na minha bancada. E de um lado só, eu forço mais do que do outro, ó. Vou alisar assim. E aí, forço mais de um lado do que do outro. Vocês vão ver já por quê. Ó, porque ela vai ficar abaladinha, um lado maior do que o outro. Aí aqui eu dou uma arredondada a mais na pontinha, né? Ó, e aí ela fica assim. Se quiser, você pode dar uma entortadinha na sua abobrinha, né? Porque ela não é toda tão certinha assim. Vou colocar assim na mão, que aí ela faz, ó. Ela fica tortinha, tá vendo? Aí você pode fazer várias. Vou fazer mais uma e eu vou fazer uma mais compridinha. Ó, vou pegar um tamanho diferente, né? Claro que sem medir a gente não consegue pegar mais o mesmo tamanho. É muito difícil. E eu vou fazer uma diferente, ó. Pra vocês verem que tem... Não precisa fazer tudo igualzinho, porque senão não fica natural. Coloco aqui na mão. Vou fazer a bolinha. Rolo pra frente e pra trás. Vê se tem marquinha. Se tiver marquinha, rola mais. Pronto. Aí eu rolo pra frente e pra trás, assim. Aí eu posso fazer uma mais magrelinha, vamos dizer assim. Mais magrinha, uma abobrinha mais magrinha. Eu faço isso aqui nas pontas, pra não ficar quadrado, porque fica um pouco quadrada, né? Tem hora. Aqui é a marca do apoio aqui. Então, faço assim pra ficar bem redondinho nas pontas. E você pode deixar compridinho ou pode entortar um pouquinho assim. Ó, essa é mais compridinho. Depois eu vou fazer uma menor ainda. Quero fazer uma menor. Fixo aqui. Sovo novamente. Toda vez que você pegar, você tem que sovar, tá? Que a massa estiver parada, mesmo que em pouco tempo, você tem que sovar. Que vai evitar marca. Vou te mostrar o que são as marcas agora. Ó, essa aqui nem ficou marcada, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Pra você ver o que que é marca. Ó, quando você tá fazendo o seu biscuit, isso aqui é marca. Tá vendo? Se ficar marcado assim, você... Quando ela secar, ela vai ficar mais evidente essa marca. Então, o segredo é sovar, tá bom? Sova pra evitar essa marca. E aí, você faz o que você tem que fazer. Aqui, no caso, é uma bolinha. Caso sua massa ainda fique com marcas, é porque ela tá muito seca. Aí, você tem que molhar um pouquinho. Só o dedo na água. Molha a sua massa, que aí ela vai ficar direitinho, tá? Aqui, ó. Uma abobrinha pequena. Aqui, que bonitinho. Como fica pequenininha. A menorzinha. Filhote. Vou fazer mais filhote aqui. E aí, você faça aí quantas você quiser. E eu já, já vou te ensinar a dar continuidade. Bom, fiz aqui algumas abobrinhas. E aí, agora eu vou deixar secar um pouquinho. E a gente vai pintar, tá bom? Eu vou... Vou escolher só uma aqui. Vou guardar essas outras. Gente, eu guardo em cima de uma espuminha. Dessas espuminhas mesmo de lavar louça. Você tira uma espuminha só pra isso. Ou compra um pedaço de espuma. Porque a espuma não deixa amassar quando você vai colocar o seu produto pra secar, tá? Bom, eu vou preparar uma tinta aqui. Eu peguei verde bandeira com verde musgo. Vou misturar um pouquinho das duas. Porque eu acho que a pintura da abóbora não é nem verde bandeira e nem verde musgo. É um pouquinho das duas misturas. Então, eu vou fazer uma misturinha aqui. Ó, essa tinta é a tinta base d'água. Eu usei aqui a de tecido. Mas você pode usar qualquer tinta base d'água. Pode ser até aquela guache, que é bem baratinha essa escolar, sabe? Bom, aí eu vou misturar aqui um pouquinho, ó. Eu coloquei uma gotinha de cada. E aí eu vou fazer um tom diferente de verde. E esse tom pra mim ficou melhor. Tá bom? Agora vamos pintar nossa abóbora. Tem que pegar um pincel fino. Aqui, ó. Quando o pincel não tá muito fino, eu corto um pouquinho das cerdas dele pra ficar do jeito que eu quero. E aí a gente vai pintar aqui, ó. Aqui em cima. Vai puxar uns... Umas coisas assim, ó. Como se fosse... Um melancia partida. Ó. Um você puxa mais comprido, outro menos comprido. Tá vendo? Puxei de cima pra baixo. Em volta dela todinha. Você não precisa molhar o pincel toda hora. Agora aqui no meio, eu vou fazer como se fosse uns passeados de formiga. Como se fosse aqueles caminhos passeados de formiga. Pode tirar o excesso, ó, de tinta e fazer isso. Eu não sei se dá pra visualizar bem, mas é como se fosse uns passeadinhos de formiga. Como se eu estivesse fazendo caminhos. Olha aí. Aí onde eu puxei, eu vou puxar um pouco mais. Só em alguns lugares. Pra ficar, tipo, um pouco torto mesmo. Não é pra ficar nada certinho, senão não vai parecer com a abobrinha. Faça isso em volta dela todinha. Na ponta, sabe? Na parte de cima. Fica. Virar aqui. Não esqueça que... Não bota muita tinta. Se tiver muita tinta no seu pincel, você limpa aqui mesmo na sua mão, assim. Tira o excesso assim, tá? Pronto. Agora eu vou fazer uns rajados aqui. Rajados como? Ah, vou fazendo isso aqui, ó. Assim, eu vou fazer grande aqui na mão pra vocês verem, ó. Vou fazendo assim, ó. Assim, 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 assim. Só assim. Porque aí vai ficar um traço, não vai ficar um traço tão reto, entendeu? Só vai ficar umas manchas assim, ó. Tá? Pode tirar o excesso, se tiver difícil. Umas manchas maiores do que a outra. Umas manchas maiores do que a outra. Ah, e no fundo, a gente só vai puxar assim, ó. Um pouquinho. É pra ficar toda manchadinha e irregular. Esses desenhos irregulares mesmo. Vamos deixar secar. Olha só. Eu tô pintando aqui. E aí, eu tenho outra dica pra vocês. Eu coloquei uma gotinha, não. Um pouquinho de preto aqui no cantinho. E misturei também. Pra dar um tom um pouquinho mais escuro. Aí, eu vou mesclando com o tom escuro e o tom um pouquinho mais claro, tá? É bem uma gotinha mesmo. E aí, pra ficar mais fácil de pegar nessa abobrinha, pra você não precisar fazer de um lado pro outro. Como eu tava fazendo com essa maior aqui. Faz um lado, espera secar e faz o outro. É melhor a gente fazer assim. E você fura a abobrinha de um dos dois lados com a agulha mesmo. Que aí vai facilitar você pintar. Que aí, assim, você pode pintar de todos os lados. Pega um pouquinho de tinta. Aí, você pode fazer o que eu te falei de nisso. Vou molhar aqui o meu pincel um pouquinho de água. Porque a minha tinta já tá secando. Aí, eu molho um pouquinho o pincel. Pra que ele fique esparmado assim, ó. Pra que ele espalhe a tinta, tá? E se porventura pegar uma grande quantidade de tinta. Pegar forte. Você só faz assim com o dedo, pra tirar o excesso, ok? Aí, assim, a gente vai pintando a nossa... Terminando de pintar as nossas abobrinhas. Bom, vamos dar continuidade aqui. Já pintei minha abobrinha. Aí, depois que você pintar, que ela secar. Aí, você pintar. Daí, você passa verniz. Ou base de unha mesmo, tá? Verniz. Pode ser verniz fosco. Que eu acho que a abobrinha não é muito... Não é muito brilhosa. Você passa verniz fosco. Deixa secar. O verniz, você vai passar depois que a sua abobrinha secar toda, tá? Tanto secar a massa... Quando secar a massa, você faz a pintura. E quando você fizer a pintura... Com uns dez minutinhos, ela já secou todinha. Aí, você pode vernizar. Deixa secar, que é rápido também. Esse verniz fosco... Verniz, em geral, é rápido pra secar. Ele é um esmalte, né? Daí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó... Um pouquinho da tinta que eu utilizei... Pra escurecer a nossa massa. Que a gente fez a nossa abobrinha. Vou escurecer essa massa. Pra fazer aquele cabinho da abobrinha, tá? Faz uma melequinha boa. Mas vale a pena. Faz uma melequinha, ó. Sova bem. Vamos escurecer um pouco essa massa. Pra gente fazer o cabinho da nossa abobrinha. Bom, escureci. Vou limpar a minha mão. É importante, sempre que você mexer com tinta... Você limpar a sua mão pra não manchar... Nem a tua bancada e nem manchar a outra parte da sua... No caso aí, da sua peça que você tá fazendo. Aí, eu vou beliscar uma pontinha... Ó, belisquei um pequenininho. E vou fazer a bolinha. Depois que eu faço a bolinha... Coloco na mão assim, faço a bolinha. Rolo do lado, assim só. Faço a coxinha, tá vendo? Ó, fiz uma coxinha. Tive que fechar a janela aqui, porque a luz... O sol tava batendo direto. Tava difícil pra enxergar. Olha só. Agora, eu vou pegar uma... Uma pontinha de cola e vou colar a parte gordinha da coxinha. Ó. Aqui até saiu muita cola. Eu tiro o excesso. Aí, eu pego essa parte aqui da coxinha... A parte mais gordinha e colo. Vou mostrar pra vocês. Dessa forma, assim. Vou limpar a minha mão, porque senão a cola vai grudar em tudo aqui. Daí, o que que eu vou fazer? Eu venho com a... Com um boleador, pode ser a ponta do lápis. E aí, eu vou grudando, assim, ó. Na minha abobrinha. Aí, faz umas marquinhas mesmo. Não tem problema. Essas marquinhas, a abobrinha já tem isso. Depois, eu vou fazer uns riscos, assim. Vamos ver se dá pra ver. Assim, ó. Na abobrinha. Nesse cabinho da abobrinha. Viro, faço uns risquinhos. Ajeito. E corto. Aí, ele vai ficar bem, bem quadradinho. Igual o da abobrinha mesmo. Bem retinho. Parecendo que passou a faca. Tá bom? Eu vou mostrar aqui, maior. Pra vocês conseguirem visualizar aqui. Faz a bolinha, assim. Depois que fizer a bolinha, você rola do lado. Ele vai ficar uma coxinha, certo? Você vai vir na sua abobrinha e colar aqui em cima. Eu sei que tá exagerado, gente. Mas é só pra dar pra vocês visualizarem. Ó. Colei aqui, né? Daí, eu venho com a ombaleador e vou fazer isso aqui mesmo. Aí, ele vai ficar... Descolou aqui. Ele vai ficar assim. Com esses furos mesmo. Tá vendo? E aí, eu venho aqui, ó. E faço umas marcas assim, ó. Como se eu estivesse puxando um caminho pro furo. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Que ficam os caminhos. Depois que eu fizer isso ao redor dele todinho, eu vou dar uma leve afinada aqui nesse cabo. Se desmanchar... Como aqui eu dei uma afinada grande? Se desmanchar, você vem e faz essas marcas aqui de novo. E aí, você vem e corta. Aí, o cabinho vai ficar bem feitinho. Tá? É mais ou menos assim. Claro que aqui eu não colei porque essa abobrinha aqui tem que ser o cabinho bem menor, né? Vamos fazer assim agora em todos. Acho que deu pra visualizar melhor. Olha aí como ficaram as abobrinhas. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, então, eu espero vocês no próximo vídeo. E tem muito mais vídeo no canal de miniaturas. Até lá!